Meu nome é Medina e hoje estou apresentando pela segunda vez nas gravações de final de ano com uma música bem diferente do padrão do estilo que eu toco e com viradas bem diferentes. Esse ano eu aprendi coisas que eu nem imaginava que existiam. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti